Já falámos aqui de taxa de juros e já foi aqui citado várias vezes o banqueiro que diz que as pessoas não devem ir jantar à sexta-feira à noite. O que ainda não foi dito é que esse mesmo banqueiro decidiu acabar com a oferta de taxa fixa no seu banco. Ou seja, precisamente quando as pessoas se querem abrigar da subida da taxa variável, esse banco decidiu que a taxa fixa afinal não é interessante. Está o Governo a pensar, legislar, ou seguir a legislação que o livro já apresentou nesta casa para que a taxa fixa passe a ser um serviço obrigatório por parte dos bancos, permitir às pessoas um abrigo nestes tempos difíceis. Muito obrigado.